Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sei que eu tô super sumida aqui do canal, Lorene também, é porque a gente tá meio enrolado por uma faculdade que teve semana de prova, esse tipo de coisa, mas aos poucos a gente vai conseguir voltar, né? E trazer bastante coisa legal pra vocês, tá bom? No vídeo de hoje eu vim gravar um vídeo de comprinhas pra vocês, eu não gravei comprinhas de março, então vai ser meio que comprinhas acumuladas de março e abril, né? Então se você quiser saber o que eu comprei nos últimos tempos, é só continuar assistindo o vídeo, vamos lá? Vou começar mostrando pra vocês as roupas que eu comprei e vou mostrar na ordem, né, que elas foram compradas. Começar mostrando, a única peça que eu comprei que não é da Emporio, de roupa, que foi essa blusa aqui, ó, calma, que ela tá do avesso. Essa blusinha aqui, ela é tipo, não sei se isso é canelado, eu acho que é caneladinha, assim. Ela tem aquela gola que fica super aqui em cima e aqui ela é sem manguinha. Ela é da loja Bulk, eu não sei como é que pronuncia isso. Essa loja aqui, ó, fica no Serra Shopping e essa blusa eu paguei R$29,99. Agora tudo que eu vou mostrar pra vocês é da Emporio, eu comprei lá na Emporio essa blusinha aqui, ó. Ela tem essa gola alta aqui, né, que eu gosto bastante, mas ela é comprida e ela é cinza, eu tô apaixonada por usar cinza, tudo meu agora tem que ser cinza que eu tô adorando. E ela tem escrito aqui isto, Cool Girl, e tem duas flores. Eu achei muito blogueirinha essa blusa e eu tive que trazer, eu tive que trazer. E ela foi, acho que foi R$16,99 ou algo assim, bem, né, por aí. E eu achei ela super, super linda. A próxima roupa que eu vou mostrar pra vocês também é da Emporio. E, gente, essa aqui eu acho que não tem mais, eu acho que ela já acabou, porque eu voltei lá pra buscar de outra cor e não achei. Ou então eu não vi, porque eu sou um pouco lesada, mas eu acho que acabou. Mas eu vou mostrar mesmo assim, que foi essa blusa aqui, que é uma blusa bem larguinha, bem soltinha, ela tem uma malha maravilhosa, muito, muito boa, muito gostosa de usar. Eu amei essa blusinha, tinha vermelha, preta, azul marinho e cinza, eu queria comprar uma cinza e uma preta e uma azul marinho e uma de toda cor, de toda cor, mas eu acho que acabou. E essa blusinha foi R$23,00, tá? Também da Emporio eu comprei esse vestido aqui, que é um vestidinho preto, assim. Aqui ele tem esse detalhezinho super, super fofo, né, que dá um charme a mais no vestido, que dá esse lacinho e tudo mais. Combina muito pra você usar com uma meia calça preta, um casaco por cima, uma bota, tanto pra usar também com sapatilha, sem meia calça. Então, ele é um vestido que dá pra usar com muita coisa, então eu gostei muito dele. E, se eu não me engano, esse vestido foi R$29,99, por aí, algo assim. Também da Emporio, só que isso aqui já foi outro dia que eu fui lá, eu comprei essa blusinha aqui, que ainda tá com etiqueta, foi a única que eu consegui deixar com etiqueta. Que, gente, eu tô chocada com essa blusa, ela é muito linda. Ela é de veludo, é, tipo, muito maravilhosa, veludo rosa, um rosa bem clarinho, esse rosa aqui tá super na moda, com o veludo, com esse, esse... Não sei o que seria isso, uma aplicação, não sei o que é isso, de rosas, que também tá super em alta. Então, assim, eu amei, eu achei muito linda essa blusa. E essa blusinha foi mega barata, foi só R$19,99. E essa blusinha foi mega barata, foi só R$19,99, gente. Também da Emporio. Isso aqui vai ser meio difícil de eu mostrar pra vocês, mas, enfim, vamos tentar. Eu comprei... Ai, meu Deus, como é que eu vou mostrar, explicar o que seria isso? Eu comprei esse casaco aqui, que não vai dar pra entender nada, porque, né... Enfim, é um casaco, ó, assim, aqueles casacos bem longos. Assim. Esse casaco aqui, que não dá pra entender nada dele. Enfim, eu ainda vou postar o look dele pra vocês, mas ele é nesse tecidinho aqui, que é igual uma camurça, super levinho. E é rosa, é muito gostosinho esse casaco. Ele foi R$29,99, então também achei que valeu super a pena. Também da Emporio, por último, de roupa. Eu comprei porque eu não tinha. Eu comprei uma calça de moletom para sair de boas na rua, pra ir pra aula, pra fazer sei lá o quê. Que é assim, ó. Só que, obviamente, ficou gigante, porque tem três meias de perna aqui. Então eu tenho que cortar, fazer bainha, sei lá. E ela é assim. Ela ficou um pouquinho larga pra mim, eu confesso, porque ela não tem elástico. Mas eu gostei muito. Achei que tava bem baratinha, valendo super a pena. Ela tem esses bolsinhos aqui, né... São bolsos falsos, na verdade. A minha é no tamanho P e eu visto R$38, então pra vocês terem uma noção, ela é bem grande. Porque pra ter ficado grande em mim, né, é larga em mim. Então se você for bem magrinha, talvez não vá rolar comprar essa calça, tá? E ela foi muito baratinha, foi R$25,99. Agora, por último, eu só tenho dois sapatos pra mostrar pra vocês e aí realmente acabaram as minhas copas, beleza? Vou mostrar agora pra vocês a minha última aquisição, que foi uma bota. A bota que eu comprei foi essa bota aqui, ó. Ela tem o salto tratorado, tem o salto não muito... É até que alto, né? Tem cinco dedos de salto. Ela tem essa plataforma aqui, salto tratorado, que tá super em alta. Ela é toda de camurça, gente. Não sei se tá dando pra perceber, mas ela é toda de camurça. Fica muito linda. Eu achei essa bota mega estilosa. Eu amei muito essa bota. E eu já falei, né, da marca Quiz. Paguei R$108 e comprei na sapataria Lance, na Paula Barbosa. Que eu já falei mil vezes pra vocês que lá as coisas são muito baratas. E por último, gente, mas não menos importante, foi a minha compra preferida, acho que desse ano. Não sei. Acho que foi. Que foi... A minha Melissa. Gente, eu não aguento com o cheiro de Melissa. É muito cheiro. A Melissa que eu comprei foi essa aqui. Que é aquela... Eu esqueci o nome. Vou passar o nome aqui pra vocês, porque eu esqueci que eu não sou boa com o nome. E ela é muito cheirosa, obviamente, né? Como qualquer outra Melissa, é muito cheirosa. Eu escolhi a minha nessa cor aqui, que é preto fosco. Eu adorei. Achei super diferente essa cor. Enfim, não sei muito o que falar, porque eu ainda não usei. Porque tá frio, eu não consigo usar. Eu tô usando ela dentro de casa mesmo, porque eu quero usar. Mas eu ainda não saí com ela andando. Mas eu acho que vai me machucar horrores. Tenho certeza que vai me machucar horrores. Mas vale a pena, gente. Porque ela é maravilhosa. Eu sei que tem muita gente que não gosta. Mas eu queria há muito tempo uma dessa. E eu gosto, eu acho bonito. Então, tô nem aí. E essa aqui foi R$100, tá? Comprei na Melissa, de Petrópolis, mesmo. E é isso. Ela é maravilhosa. Bem, pessoal, essas foram as minhas comprinhas. Não comprei muita coisa, até por ser compras acumuladas. Tem até que pouca coisa. Mas mesmo assim, eu amei tudo que eu comprei. Tenho certeza que vou usar bastante tudo que eu comprei. E eu espero também que vocês tenham gostado. Me deixa aqui embaixo nos comentários a peça que eu comprei, que vocês mais gostaram, mais se identificaram. O que vocês comprariam daqui. Se vocês não gostaram de alguma coisa, vocês podem me falar. Vou adorar saber, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostarem, deixem aquele joinha. Se inscrevam no nosso canal. E não se esqueçam de nos acompanhar nas outras redes sociais, que tem muita novidade por lá. Lá a gente nunca abandonou vocês. Aqui a gente tá sumida, mas lá não. Tá bom? Então é isso. Beijão. Até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.